Bom dia pessoal, aqui é o Flávio Maeda da BINC, você é o moderador do evento hoje. Vamos aguardar só mais um, dois minutos aqui para começar, que o pessoal está entrando, tá? Então, dentro de um minuto, dois minutos, nós começamos o nosso webinar. Obrigado. Bom dia para o pessoal que está chegando agora, a gente só está aguardando um minutinho aqui para dar início ao nosso webinar, tá? Mais meio minuto aí para o pessoal que está chegando, daqui a pouco a gente está começando. Obrigado. Bom pessoal, vamos iniciar, tá? Já temos aí bastante gente conosco, tá? Hoje aqui para o nosso webinar da BINC, do nosso comitê de mobilidade, automotivo e mobilidade, tá? Meu nome é Flávio Maeda, eu sou o vice-presidente da BINC, tá? Associação Brasileira de Internet das Coisas, que é quem está organizando, através do seu comitê, esse evento de hoje. O tema do nosso evento hoje é conectividade, eletrificação, veículos autônomos e o futuro da mobilidade mundial e no Brasil, tá? Bom, esse é um tema de grande importância, é uma área que está, como muitas outras, passando por uma grande transformação, tá? Muita gente ainda não tem ainda a noção de qual é, como é essa transformação toda, quais são todas as áreas e tecnologias que estão envolvidas nessa transformação. Então, o objetivo desse webinar de hoje, o tema é muito amplo, então a gente quer passar realmente um overview para vocês terem uma ideia todos dessa grande transformação, tá? Porque no meu ponto de vista, ponto de vista da BINC, nós temos grandes oportunidades nesse mercado que vai surgir ao redor de toda essa transformação, tá? Envolvendo veículos autônomos, conectividade, eletrificação, dados principalmente, tá? Quero deixar meu agradecimento aí a todos os participantes, a todos os palestrantes que vão estar conosco aqui, daqui a pouco a gente vai ter oportunidade de apresentá-los, tá? Toda a equipe da BINC aí que trabalhou pesado nesses últimos dias aí para fazer esse evento acontecer, tá? Nossa área de comunicação, toda a nossa área de marketing também, o pessoal de todo o comitê, tá bom? Pode passar, Ricardo. Agradecendo aos nossos patrocinadores aí também, né? No caso, a Smart. Bom, pessoal, um pouquinho bem rápido aí da BINC, tá? Só para quem não conhece a BINC, a BINC é uma associação sem fins lucrativos que foi fundada em 2015, tá? Nós temos as grandes áreas de atuação da BINC, é na pesquisa, mercado, educação e governo, tá? Mercado porque nós somos muito voltados a negócios, nós temos diversos associados em diferentes áreas, tá? Todo mundo aí interessado nessas grandes oportunidades que estão surgindo ao redor da internet das coisas. É, educação, tá? A formação de capital humano, é levar conhecimento, como a gente está fazendo hoje aqui para todo o mercado brasileiro, todo o público brasileiro. Para isso, nós temos aí também parcerias com algumas entidades, por exemplo, o Senai, mais recentemente agora com a USPESAL, que nós fizemos uma parceria que foi comunicada essa semana. E com o governo, tá? Nós participamos muito forte aí do Plano Nacional de IoT, estamos na Câmara da Indústria 4.0 também, tá? Que é uma entidade interministerial e do governo federal, tá? Então, é... E pesquisa, é claro, também sempre buscando aí trazer conhecimento, fazer aponte aí com outras entidades fora do Brasil também, vendo o que tem de novo em relação à internet das coisas e também entidades de pesquisa aqui no Brasil. Pode passar, Ricardo. Bom, nós temos, a BINC tem organizado diferentes comitês, tá? A gente, o nosso objetivo sempre é levar a mensagem da importância da internet das coisas, mas sempre falando a linguagem de cada setor específico. A internet das coisas vai impactar vários setores da economia, tá? Então, dentro de saúde, agro, indústria, diferentes cidades, diferentes áreas. Hoje nós temos aqui, tá? O Comitê de Automotivo e Mobilidade da BINC, que organizou todo esse evento, tá? E que trata temas muito importantes aí, referentes à aplicação da tecnologia, tá? Nessa área automotiva de mobilidade conectada, tá? Então, desde arquitetura, segurança e privacidade de dados, pesquisa e inovação, mercado e regulamentação, e educação e informação continuada de pessoas, tá? Mas, quem tiver interesse, visita o site da BINC, que lá tem um link que mostra todos os comitês. Bom, o webinar de hoje está organizado em três grandes módulos, como vocês já viram aí no tema do webinar. O primeiro é a conectividade, tá? Que eu diria que é a base aí de toda a área de veículos autônomos e conectados, tá? Então, o nosso primeiro grande tema aí vai ser a conectividade, é onde o IoT está mais envolvido profundamente, tá? Queria orientar todo mundo a poder enviar as perguntas aí pelo chat, tá? Gostaria de pedir que as pessoas se identifiquem quando mandarem as perguntas. A gente vai tentar responder algumas perguntas durante o próprio webinar, tá? Mas, como o tema é muito denso, a gente pode ter muitas perguntas, provavelmente. A gente vai deixar para responder algumas no final, abrir um tempo para debate. E, principalmente, aquelas que a gente não conseguir responder, depois nós vamos abrir nos nossos canais digitais uma forma aí de abrir depois um debate online para tratar todos esses pontos, tá? Então, vamos iniciar no módulo de conectividade. Pode passar, Ricardo. Esse módulo está organizado aí com alguns dos nossos palestrantes hoje, tá? Então, a gente vai começar com o Érico Fernandes da Mercedes-Benz. Depois, a gente vai ter o André Nunes da Zane, ok? Falando nesse módulo de conectividade. Queria agradecer de novo a todos os palestrantes. Depois, vocês têm a oportunidade de se apresentar aí também. E pode, passo a bola agora aí para o Érico, para o Érico começar a apresentação. O Érico da Mercedes-Benz. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam me escutando bem. Espero que estejam todos saudáveis em casa, ansiosos aí por uma vacinação em massa. Para que possamos novamente nos encontrar em eventos como esse pessoalmente, que é sempre muito interessante esse contato e essa troca aí com todos vocês. Falar de conectividade é um desafio, né? Nos dias de hoje, todo mundo entende de conectividade. Todo mundo tem um trabalho relacionado à conectividade. Todo mundo entende a necessidade do dia a dia. Nós da Mercedes-Benz, nós fazemos parte desse ecossistema da conectividade no mercado mundial, principalmente o que tange mobilidade, né? A gente tem, nós temos por característica do nosso negócio uma cadeia muito longa, né? A gente atua com muitos parceiros. Então, atuar nesse novo conceito de ecossistema foi uma adaptação não tão sofrida por uma indústria já centenária. Então, acho que a gente conseguiu entrar muito bem e trabalhar de forma adequada com os nossos parceiros de serviços digitais, com os nossos produtos, as nossas formas de produção. Então, nós temos também as questões relativas à produção, os players automotivos, os nossos parceiros tradicionais automotivos. Temos dois deles aqui conosco hoje também, o qual é uma honra participar junto com vocês também. Então, também empresas mais que centenárias, parceiras de longa data do grupo Darner e da Mercedes-Benz. Nós temos também, através das nossas associações, um bom relacionamento com a questão de transporte, infraestruturas, os provedores de infraestrutura, né? Nós temos a Anfávia, que trabalha muito fortemente também esse tema de conectividade, os seus impactos. E aí, a grande novidade que a gente tem trabalhando muito são os provedores de tecnologia, né? Nós fomos muito tempo consumidores de tecnologia para as nossas operações e agora a gente trabalha também dentro desse ecossistema com parcerias. Com parcerias, às vezes até concorrendo e algumas vezes até fazendo parcerias para buscar mercados aí. Não é a ambição da Daimler, da Mercedes, ser o centro do ecossistema. Nós somos parte do ecossistema, né? É uma visão um pouco diferente do que se vinha há muitos anos, né? A montadora era conhecida como o centro de aglutinação dos componentes para ter um produto final. Nesse conceito de conectividade, nós não somos o elo principal, nós não somos o centro. Nós fazemos parte. Algumas vezes nós temos uma posição mais protagonista. Algumas vezes nós trabalhamos apoiando parceiros para que a solução de mobilidade seja entregue ao mercado, ao cliente final, ao usuário, de que tem uma boa experiência. Então, a gente procura transitar e como muito bem demonstrado nesse slide pelos colegas, os profissionais qualificados aí da BINC, a gente procura transitar em todas essas dimensões aí referente à conectividade. E a gente já avançou nesse aspecto também, onde a gente trouxe exemplos. A gente procurou passar da fase de ideação, construção, aspiração para o futuro e trazer realmente exemplos e ações práticas realmente para impactar a sociedade no Brasil e no mundo. Então, no próximo slide, a gente já pode dar uma olhada no que a gente... Nós tivemos a oportunidade de apresentar para o mercado em 2019, em novembro de 2019, na FENATRAN. Parece que foi ontem, tem um ano de 2020 no meio, um ano de 2020, onde todos perdemos um pouco aí, principalmente de espaços e trocas de informação. Mas esse é o caminhão que nós lançamos e começamos a comercializar no ano de 2020. Por que eu trago um caminhão num fórum de conectividade? Porque ele tem algumas coisas que traduzem muito a nossa visão quanto à conectividade e as suas dimensões. Então, ele é um caminhão que tem uma completa e total nova, um novo conceito de eletroeletrônica. Ele não tem as tradicionais linhas CANS, como muitos de vocês conhecem. Então, ele tem uma conexão interna de alta performance para troca de dados e processamento de dados. Então, muito desse caminhão a gente usa um conceito de edge computing. A gente processa na ponta, então ele processa dados. Na Europa, houveram até repórteres que colocaram que era quase que um celular sobre rodas. Então, além dele processar os dados, ele transmite esses dados processados. A gente procura prezar muito pela qualidade e a segurança disso. Para que, a partir daí, a gente consiga construir soluções de conectividade nossas e de parceiros também. E aí, a gente trouxe ele como um caminhão conectado por causa disso. Então, a gente tem toda essa internação eletroeletrônica nele, nos componentes. A gente chamou ele também, colocamos ele aí dentro do nosso ecossistema como um caminhão eficiente. Porque, ao fazer o processamento de dados na ponta, ele consegue tomar decisões através de sistemas de inteligência artificial para que você tenha um ganho de eficiência prática. Obviamente que impacta a segurança, consumo de combustível. Por exemplo, um sistema de inteligência artificial que está embarcado nesse caminhão, nós chamamos de ABBA 5. Que é o Active Brake Assist. Então, se vocês olharem com um pouco mais de cuidado, em cima da estrela pode-se ver uma câmera e embaixo do para-choque pode-se ver um radar. Através de processamento de imagem, ele consegue identificar o que tem na frente dele e ele toma a decisão do que tem que ser feito, inclusive sem interação no motorista. Esse já é um grau de automação alto, né? Que já os colegas provavelmente vão falar nos próximos slides. Que já caminha para o veículo autônomo, né? Então, e é interessante que ele, esse software embarcado, essa inteligência artificial embarcada, quase que como uma rede neural artificial, consegue identificar o que é que está na frente dele. Um pedestre em movimento. Parece uma coisa simples, mas identificar o movimento é uma tecnologia complexa para que seja feita, né? Então, ele tem também, é o primeiro caminhão que a gente traz também, outra ferramenta de inteligência artificial embarcada, né? Para processamento dentro dele, que é o Mirror Cam, que a gente chama. Se você olhar em cima, normalmente um caminhão parece aquele elefante, né? Com uma orelhona. A orelhona é aquele espelho retrovisor. Esse aí não tem o espelho retrovisor, se vocês notarem bem. É uma câmera que tem ali. E essa câmera, ela faz uso dessas ferramentas de inteligência artificial para corrigir a imagem. Então, se estiver muito escuro, ela corrige. Se estiver muito claro que ele for ao alto atrás, ela corrige também. E esse caminhão, ele carrega, ele pode puxar até cargas que tenham mais de 25 metros. Pô, imagina um motorista enxergar lá no final da carreta. Essa câmera corrige. Então, ele consegue ver quando ele vai fazer uma ultrapassagem a forma melhor de voltar. E ele tem outros dispositivos para evitar, para aumento de segurança. Então, por isso que nós chamamos ele também do caminhão inteligente. Então, ele entende o seu arredor e toma decisões para que aquilo seja melhor aplicado de forma segura e eficiente. E aí, isso olhando de dentro. A gente pegou todas essas questões de conectividade e colocamos nele. E ele começou a fazer parte de um ecossistema. Nesse ecossistema, a gente começou a construir também, através de uma infraestrutura de dados a partir dele, com aplicativos para que tenha melhor rendimento na operação. Nós temos também serviços de manutenção inteligente, para que ele tenha uma alta disponibilidade. A gente tem a nossa ferramenta Fleetboard, que faz a questão de telemetria tradicional, conhecida por todos, pela maioria dos senhores. A gente, outro, citando outro exemplo, a gente tem o Abio, que é um software as a service também, que ajuda na orquestração logística e conecta tudo. Um caminhão nasceu para fazer logística, é uma ferramenta de logística. Então, nada mais correto do que participar nesse meio de logística. Então, com base nessas informações, nesses conceitos de conectividade, nós desenvolvemos e trouxemos esse produto com base nessas ferramentas de inteligência artificial e IoT, principalmente no que tange o Mercedes-Benz Uptime. Ele é uma ferramenta que junta inteligência artificial também e internet das coisas, para que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida e eficiente. Eu trouxe isso como exemplo, para poder dividir com vocês, para entender como a gente trabalha, como a gente pensa e trabalha esse mercado e se aproxima dos nossos clientes. Além de mostrar esse belo caminhão, que eu sempre gosto de usar como exemplo, a gente tem que sempre mostrar o nosso bebê nos eventos, então, assim, fica também essa parte prazerosa das informações. E aí, no próximo slide, se a gente olhar, eu dou um pouco mais de exemplo no que significa a utilização do Mercedes-Benz Uptime. O Mercedes-Benz Uptime, ele faz todo o uso daquelas informações que eu comentei com vocês, referentes ao processamento de dados e edge computing do caminhão, inteligência artificial, e aí a gente dá mais um passo, a gente transcende os limites do caminhão em termos de comunicação de dados. Com muito cuidado, como vocês puderam ver, ele é um caminhão que ele freia sozinho, caso entre um pedestre na frente, através das ferramentas que estão lá dentro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na questão da segurança da troca de dados. Então, nós temos sistemas de criptografia em software, em hardware, chamamos de TLS, e todas as comunicações são em VPNs privadas e no nosso linguajar interno blindadas, né? Pra que a gente evite que, primeiro, haja o vazamento de dados, em conforme com a legislação brasileira de proteção de dados, e mais importante ainda, que alguém consiga acessar esse caminhão. Então, a gente faz comunicações binárias, por exemplo, né? Máquina não precisa comunicar texto, ela não entende letra, palavra, é até ineficiente uma comunicação de IoT entre máquinas através de TXT, de texto. Então, ele comunica binário, que dificulta acesso, inclusive já é uma ferramenta de segurança. Criptografado concatenado, por exemplo. Você recebe uma mensagem, ele manda mensagens e recebe mensagens concatenadas, ou seja, fatiadas, em duas, três, quatro, cinco, binário, de forma que ele monte as mensagens e tome as ações e também transmita os dados pra fora referente às... nas VPNs blindadas que nós temos em parceria com a Vivo. E aí, o que ele faz com todo esse negócio? Então, ele manda os dados onde a gente tem três pilares, principalmente, do Mercedes-Benz Uptime, que é, primeira coisa, evitar uma parada não programada do caminhão, que em inglês a gente chama de breakdown. Um caminhão, ele para pra fazer as manutenções preventivas, assim como um avião aterriza, tá no aeroporto pra fazer as comunicações preventivas. Então, o nosso objetivo com esse primeiro é através do IoT, das comunicações entre máquinas, entre o caminhão, concessionário, componentes do caminhão e o nosso cloud. E aí, a gente usa processamento que nós usamos um conceito de algoritmos especialistas, com base num trabalho de grande big data que a gente fez, a gente entende qual é o comportamento do caminhão em cada momento da vida dele. E esses algoritmos especialistas, eles dão indicação que algo pode acontecer se nada foi feito de imediato. Então, a gente evita paradas não programadas, sempre em parceria com a nossa rede de concessionários também. A gente faz um gerenciamento eficiente da operação, ou seja, aquele conceito de Fórmula 1 vai parar, já deixa tudo planejado, aí o IoT também é bastante importante e faz as análises preditivas para tentar manter o máximo de tempo esse bicho grande aí rodando. Isso, a gente tem a conectividade também em tempo real, a gente tem quase 600 kbps de comunicação dentro do caminhão, de dados lá girando sem parar, e a gente procura manter isso utilizando as melhores práticas de conectividade que a gente tem para que toda essa velocidade tem uma ótima latência na ponta e que é alto de forma automática para que o nosso cliente também possa ter a transparência dos dados e também a nossa maior rede de concessionários poder atuar com isso aí. Então, esse caminhão, só para concluir, ele nasceu numa linha de produção que a gente chama de indústria 4.0 lá em São Bernardo do Campo. Então, toda a produção dele foi feita conectada. Então, você consegue ver cada montagem, cada ponto de cada peça até a sua conclusão para depois ele ir para o mercado, para depois ele fazer uso de todas essas tecnologias embarcadas que eu comentei com vocês. Então, eu destacaria por fim, para não me alongar mais também, as ferramentas de IoT e inteligência artificial e alta conectividade do sistema MB Uptime e do 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 dos aplicativos que eu falei nos slides anterior, no slide anterior. Agradeço muito essa oportunidade esses poucos minutos de falar um pouquinho do que a Mercedes Bens gosta de fazer. Para a gente isso não é um trabalho não, acho que até tem gente que brinca que fala que a gente que devia pagar para fazer isso, não a empresa pagar a gente para fazer isso aí, porque efetivamente é um prazer trabalhar com novidades, trabalhar com inovação, trazer coisas novas, a gente vê o brilho no olho das equipes quando a gente trabalha com isso, a gente vê o brilho no olho dos parceiros quando a gente traz esses temas. Então, é uma honra estar aqui e estou à disposição para continuar no evento e responder qualquer questionamento e pergunta que seja pertinente. Muito obrigado mais uma vez. Legal, nós que agradecemos em nome de toda a audiência, Érico, parabéns pela apresentação. Realmente é um tema muito denso essa questão da conectividade é o coração aí de toda essa área de mobilidade, toda essa transformação que está ocorrendo. É um desafio falar em tão pouco tempo e tanta coisa bacana que vocês estão fazendo. Agora, vou passar a bola para o André, André Nunes da Zane. Vai ter pouco tempo também, André, mas você está acostumado a fazer pitch, não é? tá bom, é. Esse é. O André, já pegou a história, mas vamos lá. Primeiro, bom dia. Obrigado aí, a Bink, por essa oportunidade de convidar a gente para esse evento com essa ilustre bancada. A Zane é uma startup do Rio de Janeiro que tem focado muito na questão de tanto automotivo quanto sustentabilidade. Então, meu foco vai ser muito mais não no lado equipamento, mas no lado tecnologia. Então, primeiro, esse paradigma aí, o novo paradigma que é o coração do veículo não é mais o motor, é a conectividade. O Eric aqui, durante toda essa palestra, ele não falou nada do motor Mercedes que é um ativo importante, mas mudou o paradigma. E se a gente olhar um pouco até do mercado, o maior projeto de conectividade de veículos do mundo, a gente pode considerar o Uber que fez uma transformação nessa prestação de serviço onde você conecta motorista, onde ele está, passageiro, praticamente usando só a tecnologia. Então, a minha explanação, a minha colocação como a visão desse mercado é primeiro entender essa transformação como ela tem acontecido. Ela não começou agora. Se a gente analisar os rastreamentos que foram necessários em função até da questão de segurança e de furtos no Brasil, podem ser considerados os primeiros projetos de conectividade de veículos. e depois, com a entrada da telemetria, acabou havendo uma transformação. Um exemplo é até quem conheceu a Fórmula 1 antes e depois da telemetria vê essa transformação e hoje em dia o que se guarda sete chaves nas empresas é o modelo, o algoritmo de testes, de simulação, de provas, de corridas. Ele passou a ser tão importante contra isso. Então, botando, dando essa visão de tecnologia, o que eu acho que é importante não é só conectar o carro, trazer as informações ou como a gente tem inúmeras possibilidades. É ter uma visão na empresa qual é a necessidade de negócio, qual a importância do valor daquele dado, muitas vezes para a sua operação, para o seu cliente, até para a sua concorrência. Então, um dos desafios não é começar a conectar o carro, é pensar quais são os dados ou quais são os fatores importantes que podem ser colocados nesse contexto, nessa nova abordagem, tanto gestão de frota como de visibilidade de produto, negócios e serviços. Pode passar, por favor. Então, colocando como também uma visão um pouco desse olhar, tradicionalmente todo mundo pensa na conectividade com esse modelo, com o modelo tradicional de tecnologia, de você bota a conectividade, traz esses dados, bota num grande banco de dados e você pode aplicar diversas ferramentas, diversas novas tecnologias como inteligência artificial, machine learning, que é uma realidade e é aplicado também. Mas não é esse só o grande questão, a questão é que de acordo com a necessidade, como o Eric até colocou, até com o Fox, você tem diversas formas de conectar o carro e essa forma e essa forma vai desde um padrão que é chamado Edge, Edge quer dizer que você bota essa tecnologia, essa informação, essa tomada de decisão no próprio dispositivo IoT que vai estar interagindo com o veículo, com as partes eletrônicas do veículo, então isso é um conceito ou o conceito que tem crescido que é o chamado FOG, ou névoa, que é essas informações elas começam a interagir entre outros veículos ou outros equipamentos como sinais, de uma série de coisas, então você está falando num mundo muito menos complexo de latência, de necessidade de banda, de transmissão de dados, com um potencial de melhoria e ganho de performance significativo, então isso é um ponto importante para se analisar porque muitas vezes eu vejo muito projeto ele se torna até inviável pelo contexto, pelo custo e a complexidade e a tecnologia hoje em dia permite que se reveja, se use a melhor forma ou a melhor metodologia de acordo com a necessidade tanto de negócio que é a prioridade saber para onde vai ser usado esses dados, qual vai ser o resultado e qual o benefício que ele vai trazer para toda a cadeia para depois se conversar sobre a estratégia ou desenvolvimento da tecnologia. Eu vou encurtar até para não atrapalhar os nossos outros colegas, vou fechar por aqui e fico aberto aí para, fico disponível para responder perguntas ou alguma questão que seja. legal André, obrigado aí, já estão surgindo várias questões, eu vi que o Érico já está respondendo aí no chat, tá, acho que encoraja todos os palestrantes também, a gente não vai ter tempo para abrir todas as perguntas aqui e responder oralmente, então se o pessoal já puder respondendo, a gente pode ir respondendo lá. Eu vou só aproveitar dois minutos aí que a gente tem nesse nosso módulo para perguntar para vocês aí, André, Érico, alguém que sentiu a vontade para responder, essa questão da conectividade é fundamental, né, então quais seriam hoje, pensando em Brasil, né, os principais desafios, né, e como que está hoje essa questão da conectividade, se vocês conseguirem responder isso rapidamente, e principalmente a questão que todo mundo fala hoje em dia, que está muito em voga, é a questão do 5G, né, o 5G, eu acho que ao mesmo tempo é uma oportunidade de uma ameaça, né, uma oportunidade que pode alavancar todo esse setor, mas também é uma ameaça se a gente não conseguir desenrolar esse negócio a tempo, né, então, assim, rapidamente, se você, o André ou o Érico puderem dar opinião sobre a questão de realidade Brasil hoje, 5G, e toda essa questão. André, se você me permite? Pode, pode falar, tranquilo. Rapidinho, eu acho que é uma visão sistêmica das coisas e uma visão holística, eu acho que os temas são abordados de forma muito estanque, então, o 5G é uma questão importante, mas a infraestrutura de antenas é uma questão importante, a infraestrutura de back-end é uma questão importante, referente à segurança, não adianta, por exemplo, ter 5G e os IoT hubs que a gente tiver disponíveis no Brasil estiverem utilizando IPv4, por exemplo, como hoje, né, então, os protocolos de internet versão 4, sendo que existem versão, versões 6 mais seguras, então, eu acho, e tem solução para tudo, a tecnologia está disponível para tudo, eu só acho que falta ainda uma organização, uma visão holística e sistema da questão de conectividade e com a participação de todos os players para que isso seja robusto, né, como parte da indústria a gente ainda sente alguma coisa, para você prover uma solução end-to-end, e você ainda tem muitos obstáculos, né, essa visão holística e sistêmica eu acho muito importante. É, complementando o que o Eric botou, a realidade do Brasil, a gente tem tecnologia, mas tem uma questão, até pela dimensão construção de um país continental, a gente tem muito chamada sombra, então isso dificulta até você aplicar em larga escala uma única tecnologia e o desafio do 5G, ele vai trazer latência, ele vai trazer um monte de outras possibilidades, mas ele é uma tecnologia do futuro, o presente hoje, o que tem de realidade no Brasil, hoje em dia, a gente tem o 3G, que está bem estável, que é muito usado e dependendo da aplicação, você utiliza o 4G, principalmente em grandes capitais, eu vejo nesses dois pontos e tem muito desafio pela frente, a própria rede Loro tem crescido bastante, a gente tem uma corrida mundial sobre lançamento de satélite para internet em banda larga através de satélite, o Elon Musk junto com o Jeff Bezos estão brigando por essa área, então acho que coletividade é um desafio, mas é nesse contexto que eu falei que são vários desafios de acordo com a necessidade de negócio da tua empresa e do teu negócio. Legal, pessoal, muito bom, obrigado aí por dar as perspectivas de vocês sobre esse tema, de novo, assim, isso hoje só conectividade daria só um webinar inteiro para te falar disso, um tema gigante, mas agradeço aí vocês conseguiram no tempo do módulo trazer muita informação valiosa. Uma coisa que depois a gente vai fazer, tá, a gente está começando o ano abrindo o calendário de eventos da BINC, do comitê, dos comitês em geral, depois ter outros, né, mais específicos sobre algum tema para se aprofundar mais nos temas e aí a gente vai rodar umas pesquisas para perguntar quais os temas aí que a audiência tem mais interesse em entender mais logo na sequência, tá? Então, agora a gente vai, a gente, eu vi que já teve bastante perguntas, tá, a gente não tem tempo agora para responder, vamos ter que passar para o próximo módulo, que é o de eletrificação, tá, também um tema muito legal, muito abrangente, tá, nós vamos ter agora esse bloco agora organizado por alguns outros participantes nossos hoje aqui, que estão aqui como palestrantes, um é o Rogério Pires da Voit, tá, o Alexandre Uchimura da Bosch, o Alexandre Varga da Volvo e o André Nunes da Zane também, tá, vamos, cada um vai ter um tempinho aí para, para passar a sua mensagem acerca desse tema, tá, todo mundo peso pesado aí da indústria, né, vocês podem ver aí pelas empresas e pelo, 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 perfil e dos participantes, então, chamo agora o, o Rogério Pires para fazer a, dar a perspectiva dele sobre esse tema aí de eletrificação. Bom, pessoal, bom dia a todos aí, obrigado aí pela, pelo convite da, da BINC, obrigado aí por todos que estão participando desse, desse seminário, eu acho que a questão de eletrificação, ela está bastante em evidência nesse momento na mídia, eu acho que todas as, as questões de meio ambiente e inovação da indústria em termos de, de, de eletrificação, principalmente o foco muito grande na parte de veículos e uma, vamos dizer, uma abordagem bastante grande nas cidades também, a gente vê aí que as projeções futuras, elas são bastante otimistas, principalmente quando a gente fala de automóveis, para veículos comerciais, a gente vê também que existe uma tendência forte, mas a gente tem bastante aqui para, para trabalhar, né? Vamos passar no próximo slide, por favor? A gente vê que toda essa questão de eletrificação, nós temos que, como se falou na questão de conectividade, é muito importante que a gente olhe a questão de sistemas, não só focando no veículo, mas também em toda a infraestrutura de carregamento e principalmente a infraestrutura de geração de energia, né? E aqui que eu gostaria de dar um foco importante dentro da nossa região. Próximo, por favor. Então, se a gente olhar aqui a América Latina, nós temos uma condição bastante favorável, né? O nosso clima e a nossa, vamos dizer, geografia, ela nos favorece no aspecto de geração de energia elétrica. A gente já vê que muitos países já estão bastante bem posicionados nessa questão, onde nós já temos já um grau de capacidade instalada de geração de energia elétrica por fontes renováveis, que nos permite efetivamente explorar bastante essa questão de veículos elétricos, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se a gente observar aqui no Brasil, 84% de capacidade instalada, hoje, a gente tem aí uma situação crítica em função do nível baixo dos reservatórios, onde nós temos que acionar termoelétricas para poder compensar isso. Então, também existem aí alguns aspectos que a gente tem que considerar. E a gente vê, por exemplo, no caso do Chile, que ainda tem um mix equilibrado entre renovável e não renovável, eles estão investindo bastante em veículos elétricos, mas também existe um plano para mudar esse cenário, e eles estão investindo bastante em energia solar e eólica lá, para justamente poder trazer para um patamar onde que os projetos de veículos elétricos sejam respaldados por geração de energia 100% renovável, senão você simplesmente transfere o problema da poluição da cidade para outra região, e isso aí não é o objetivo. Um ponto importante que nós temos que considerar aqui é que a energia elétrica de fontes renováveis ela não tem uma geração contínua, e a demanda também não é contínua, então eu acho que é muito importante que se discuta aqui na nossa região o que nós vamos fazer e o que nós estamos prevendo em termos de estratégia de armazenamento em vários lugares do mundo onde se tem uma visão mais sistêmica da questão de energia elétrica, se discute a questão de armazenamento hidráulico mesmo, onde você tem turbinas geradoras e você aproveita a energia elétrica excedente e disponível em determinados momentos para você bombear a água, por exemplo, para reservatórios mais altos, depois você poder trazer isso na geração no momento que você precisa. Ou trabalhar com grandes sistemas de armazenamento, seja por bateria ou seja até alguns armazenamentos com novas tecnologias como Redox Flow e outras estratégias químicas que também podem nos ajudar nessa questão, tanto no armazenamento a partir da geração quanto o armazenamento na distribuição. Nós observamos projetos, por exemplo, onde você eletrifica a frota, perfeito, e você tem um tremendo gerador diesel como backup de caso você não tenha energia suficiente. Então, isso na verdade não é o, vamos dizer, o projeto que nós gostaríamos de ter, e depois obviamente toda a infraestrutura de carregamento no veículo que obviamente tem que ser desenvolvida para que a gente suporte esse processo. Próxima slide, por favor. Muito importante a gente considerar também uma transição, a gente e dentro da nossa região nós temos tantas opções e por que não você também focar na evolução, onde que você tenha a partir de um objetivo de mobilidade sustentável com foco no sistema, você combinar soluções sem perder o foco da confiabilidade, porque principalmente quando se fala de veículos comerciais, a confiabilidade é um elemento fundamental. Você não pode deixar um ônibus com 200 passageiros parado na rua por falta de energia, por exemplo. aí a autonomia entra em foco, ou seja, você conseguir alternar a tecnologia mantendo o mesmo nível de autonomia tem que ser o objetivo. E claro, principalmente na nossa realidade, o poder público ele não contribui com nível de subsídios tão altos quanto a gente vê em outros mercados. Então a questão de TCO e sustentabilidade financeira são elementos fundamentais aqui. E de novo, a gente pode partir para caminhos de eletrificação, caminhos de combustíveis alternativos, nós podemos mixar os dois, nós podemos combinar os dois, por exemplo, no caso de veículos híbridos, nós temos soluções de Mid Hybrid, a Mercedes já apresenta hoje o RKM que é uma alternativa já disponível no mercado, existem sistemas de híbridos de 48 volts em desenvolvimento, full hybrids como a Volvo já apresentou e tem como opção no mercado. Na parte de veículos comerciais, nós temos ainda o desenvolvimento do HVO, biometano, a questão do etanol é o grande exemplo de solução que a nossa engenharia local pode trazer e hoje na parte de veículos de passageiros, a combinação do etanol com um mit hybrid é o que existe de mais ecologicamente correto no momento e isso nós temos disponível hoje já de prateleira e obviamente focando lá na frente veículos a bateria o trolle o pessoal esquece do trolle mas é uma solução que se você tiver infraestrutura funciona aqui em São Paulo a gente tem no México você tem outros países aqui da América Latina também tem o trolle como opção e de novo a combinação de sistemas é interessante e tudo isso como se colocou no bloco anterior nós não podemos abrir mão da conectividade hoje falar de autonomia sem fazer gestão de frota falar de sustentabilidade financeira sem ter um plano de manutenção preditivo é você falar de confiabilidade sem tecnologia embarcada sem gestão de frota análise de dados inteligência artificial são hoje elementos absolutamente indispensáveis e nós não podemos abrir mão disso então eu acho que aqui foi bastante oportuno da forma com que foi estruturado esse bloco porque a gente consegue dar o link e uma abrangência grande aqui para todos eu acho que seria esse do meu lado aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais lá na frente de autonomia mas aqui eu passo a bola para a turma aqui para a gente continuar a discussão legal Rogério muito bom parabéns pela apresentação agora vamos passar a bola para o Alexandre o Shimura da Bosch tá joia obrigado Maeda bom dia a todos primeiramente gostaria em nome da Bosch agradecer a Binky pelo convite para nós tem dois grandes motivos estar feliz em participar primeiro que internet das coisas para nós está sendo a nossa estratégia principal estamos botando estamos conectando tudo que a gente imagina desde a nossa geladeira até os automóveis queremos conectar tudo e obviamente o assunto do webinar falar de conectado elétrico e autônomo está sendo a nossa diretriz também na nossa divisão automotiva para começar completando o que o Rogério está falando e aí está pegando uma linha assim das perguntas que a gente sempre recebe gente a eletrificação está vindo vai substituir o que vai acontecer vai ser disruptivo vai ser aos poucos como é que está a visão da Bosch nesse sentido que a gente queria passar para vocês a gente enxerga a gente enxerga que vai ter a coexistência das tecnologias lógico a matriz energética é importante para cada região mas pensando de uma forma global a coexistência vai ser basicamente focada na aplicação então a gente acredita na aplicação correta na tecnologia correta para a necessidade para cada tipo de necessidade então se vocês olharem eu não vou conseguir dar o mouse aí na tela mas começando em cima do lado direito desse círculo na área urbana na área urbana vai fazer sentido e onde faz sentido ter perdão eu falei esquerda mas é direita na área urbana não vai ter o elétrico vai começar a crescer não tenha dúvida a gente sabe que a bateria é um dos gargalos que a autonomia mas no meio urbano onde as níveis de emissão de CO2 chegam a atrapalhar a vida das pessoas o elétrico vem de forma perfeita o Rogério comentou de TCO e isso está vindo aos poucos com preço de bateria mas a gente acredita que no meio urbano a eletrificação vem mas vai coexistir também o híbrido para pessoas que precisam trafegar entre urbano por exemplo e rural que você precisa ter redução de emissão de CO2 mas também precisa de uma boa autonomia o híbrido também vai ser uma tecnologia que hoje já existe e vai continuar com um bom tempo justamente para essa necessidade para eu ganhar tempo eu não vou falar muito que o Rogério já falou bem da matriz de combustíveis renováveis energia renovável e também sintético a gente acredita que isso vai ser uma base também para redução de CO2 e vai estar muito presente nesse mix do powertrain mas a gente acredita também que os veículos a combustão interna tenha lógico o share vai diminuir mas ainda vai ter sua aplicação e essa aplicação é importante por exemplo ainda no meio rural ou no payload alto ou seja grandes cargas grandes distâncias isso vai coexistir e por final a gente acredita também investindo Piocell justamente uma tecnologia nova para tentar suprir a questão da falta de autonomia e o preço da bateria é uma fonte de energia também que com muita tecnologia a gente vai reduzir os níveis de emissão tá então resumindo esse slide a gente tá indo muito na linha sim a eletrificação vem mas a gente acredita na coexistência por um bom tempo das tecnologias e a aplicação correta da tecnologia para cada tipo de aplicação já no próximo slide a gente enxerga um pouquinho dos pilares do que a gente entende como um radar o que a eletrificação vai impactar e o que está acontecendo e aí começando embaixo pela esquerda no mercado a gente sabe que a China está sendo realmente o futuro do mercado de eletrificação e está aumentando muito também o share na Europa o custo da bateria que todo mundo fala que é o gargalo todo mundo fala do número mágico de 100 dólares pelo quilowatt hora e aí está diminuindo mas o fato é o mercado está crescendo o share está aumentando China está vindo forte a gente acredita que isso vai começar a impactar o resto do mundo segundo pilar legislações a gente sabe que está sendo extremamente forte a eletrificação onde a legislação está sendo bem mais pesada a gente sabe por exemplo que na Europa a pressão está forte o Euro 7 em redução de níveis que realmente tecnologicamente o motor a combustão vai ficar ou muito difícil ou muito caro fazer a eletrificação entra como uma solução para o consumidor final a aceitação do cliente final mudança de cultura mudança de mindset para o consumidor final aceitar o veículo elétrico e o consumidor final também tem ter essa preocupação ambiental de redução do CO2 esse é um pilar forte que a gente acredita também que nos próximos anos vai se desenvolver do outro lado agora ouvi a palestra do meu colega da Mercedes e a gente sabe que agora daqui a pouco o Varga vai falar também da Volvo mas a gente acompanha como sistemista praticamente nós temos quase todas as montadoras do mundo como cliente a gente acompanha o movimento de todas e todas estão realmente se transformando para a eletromobilidade e isso está fazendo com que haja realmente uma corrida uma mudança na matriz de fornecedores e aí já jogo para outra coluna e muito investimento em tecnologia e eu acho que isso no Brasil vai começar já está começando a acontecer também de muitas empresas estar desenvolvendo nós da Bosch também estamos investindo em P&D e eletrificação mandando engenheiro para a Alemanha e fazendo projetos com universidades justamente para que para que tenhamos realmente a melhor tecnologia a melhor eficiência estamos investindo inclusive desde a matéria-prima até o desde a matéria-prima de componentes até o produto final para trazer produtos com eficiência e essa eficiência no volume viabilizar a eletrificação e no final os competidores a gente enxerga que como eu falei no M está mudando toda a matriz realmente a pressão vai vir forte para a redução de custo e está entrando novos players no mercado automotivo que é interessante e é saudável justamente para mexer na cadeia e fazer com que na nossa visão para terminar na nossa visão a eletrificação venha de uma forma saudável onde faça sentido e que consigamos fazer em massa como sempre a indústria automobilística trabalhou para reduzir o preço e dar o TCO então para finalizar eu queria passar para vocês uma visão bem um pouco mais global peço desculpa se eu não falei tanto do local a gente pode conversar mas a gente acredita que todo esse trend está vindo não tem volta e para o Brasil não vai ser diferente óbvio a proporção e a velocidade aqui no Brasil vai ser muito proporcional aos investimentos e a legislação e todas essas essas colunas que a gente apresenta aí tá bom novamente muito obrigado passo a palavra de volta ao Maeda obrigado Alexandre muito bacana e bem resumido mas bem rico também de informação vou chamar agora o nosso presidente do comitê o Alexandre Varga é um parceiro de longa data da BINC Alexandre Varga da Volvo para dar a sua perspectiva sobre o tema também só eu esqueci uma coisa a gente tem um outro presidente nosso que é o presidente da BINC que está acompanhando a gente que é o Paulo Spack depois no final talvez aí dê uma palavrinha a todos mas passo agora a bola para o Varga bom dia a todos é uma honra a gente estar aqui fazendo esse webinário estou muito feliz por estar participando e realmente a gente está num momento de grande disrupção do ponto de vista da tecnologia e o grupo tem sempre se vocacionado da melhor forma para sempre utilizar a tecnologia da melhor forma para os nossos clientes usuários finais trazendo um grande valor dentro dessa cadeia conectada e eu gostaria de começar a falar um pouco do ponto de vista mais regional aqui na América Latina do que tem acontecido e os passos futuros também o que vem acontecer e também uma tendência global como é que nós estamos esse olhar para essa questão da questão da eficiência energética a gente sabe que tudo é um equacionamento econômico e esse equacionamento econômico isso faz a fundamentação também para o cliente de ter o melhor resultado dentro do TCO dele e principalmente nesse momento agora de pandemia a Volvo tem justamente dado uma resposta muito forte do ponto de vista desse impacto dentro do TCO e uma das razões disso é a grande capacidade que nós temos hoje de usar a inteligência conectada a favor tanto do cliente quanto do meio ambiente das cidades inteligentes e toda essa estrutura nós temos um momento bem interessante aqui no Brasil então basicamente agora em janeiro de 2023 a gente tem o ingresso do PROCONV 8 que na verdade é a legislação do Euro 6 e internamente nós estamos fazendo várias provas a gente tem um sistema que chama Portable Emission Measurement System que é o PEMS então a gente está fazendo os testes justamente para se enquadrar dentro desse processo de emissões estamos extremamente avançados do ponto de vista vocacionado para a maior eficiência energética e tudo isso conectado dentro de uma inteligência conectada onde os dados muitas vezes são já calculados internamente do carro e a gente chega num ponto que isso vai para a nuvem e dentro da capacidade nossa do Edge a gente fazer toda essa questão junto com o Cloud a gente fazer esses cálculos e trabalhar isso de forma dinâmica a experiência é muito grande a gente tem hoje algoritmos inteligentes que trabalham isso da melhor forma a favor nosso então a gente maximiza o tempo tenta dar a melhor resposta para as perguntas que nós temos e fora isso também dentro dos nossos veículos a gente tem sistemas de atuadores inteligentes então toda essa questão dos atuadores como sistema de aceleração inteligente que a gente tem isso combinado a caixa nossa do iShift sistemas de segurança inteligentes também que é o SSA que é o sistema de segurança ativa também que ele trabalha de uma forma exemplar do ponto de vista da segurança e do ponto de vista da Volvo segurança é uma questão primordial e a gente utiliza os requisitos aí da tecnologia para justamente trabalhar isso da melhor forma e trazer isso para os nossos clientes do ponto de vista de emissões pessoal eu estava falando agora do Euro 6 então se a gente olhar esse gráfico aqui se o Ricardo poder até apontar aqui na nossa direção esse gráfico das emissões do padrão de emissões se a gente olhar essa parte de particulados quando a gente fala grama por quilowatt hora nós estamos agora rumo a Euro 6 então se a gente pegar esse particulado de 0,01 e chegar isso num nível comparado a 1992 que nós estamos olhando aqui no gráfico em cima nós estamos basicamente aí numa transição hoje se eu pegasse um carro hoje que um carro hoje que emite 0,01 eu precisaria de 36 carros hoje basicamente 36 ônibus para realizar a emissão de um veículo em 1992 então nós estamos falando aí basicamente de não muito tempo do tempo de vista mas a tecnologia ela evoluiu tanta que hoje o impacto ele é extremamente reduzido então do ponto de vista digamos da região da América Latina o Euro 6 ele vem ele vem forte ele justamente ele é ambientalmente correto eu gosto muito dessa foto nossa na Colômbia quando a gente fala aí sobre ultra baixas emissões então esse gráfico ele justamente justifica esse ponto aí principalmente no NOX onde a gente tem essa baixa quantidade de particulados e dentro dessa cadeia de matriz energética a gente tem a situação das baterias que também isso vem se envolvendo já há algum tempo a Volvo ela como eu falei ela é vocacionada do ponto de vista de trabalhar isso da melhor forma do ponto de vista energético do ponto de vista de questão do híbrido a gente teve fomos os pioneiros do ponto de vista da América Latina de trabalhar com os veículos híbridos e ter esse conhecimento sobre bateria sobre estrutura e tudo isso que nós estamos fazendo hoje do ponto de vista global e uma questão que é importante que até eu coloquei essa esse diagrama aqui o gerenciamento e monitoramento de uma bateria é algo extremamente complexo então a bateria ela é muito sensível pelas condições por exemplo de temperatura então você tem que ter toda uma cadeia lógica uma cadeia estruturada para justamente dar o suporte para esse nível tanto de manutenção de carregamento de energia e essa temperatura vocês podem ver nesse gráfico dos níveis ela demonstra claramente o tipo de situação que pode transcorrer em termos de bateria então você tem que ter um embasamento muito forte quando você traz essa tecnologia você ter uma infraestrutura muito bem elaborada do ponto de vista da montadora do dealer que está ali na ponta para você conseguir trabalhar isso da melhor forma além dos requisitos também dos sistemas de carregamento que isso está tudo incorporado mas enfim esse é um caminho digamos que que vai vir mas do ponto de vista hoje digamos da mobilidade urbana o Euro 6 ele vem ele está vindo forte ele vem numa situação que ele é ambientalmente correto ele trabalha de uma forma bem interessante inteligente e com toda essa inteligência conectada a gente está usando esses dados para melhorar a questão do consumo de combustível e por exemplo com essa inteligência que a gente usa a gente tem dados aí de melhoria até de 7% na eficiência operacional e isso isso realmente traz um brilho nos olhos dos clientes porque é um resultado espetacular isso impacta no TCO da melhor forma e isso é sensível no bolso do cliente então do ponto de vista de novas tecnologias muitas vezes os clientes ainda sentem aquilo todo mês aquilo que está acontecendo e pode dar o melhor resultado para ele naquele momento então outra coisa interessante que eu coloquei esse novo acordo para a produção de células e essas células elas trabalham com hidrogênio e justamente ela é muito utilizada para aplicações de longa distância quando nós falamos e também para operações digamos de veículos mais pesados então por exemplo situações onde você trabalha com peso maior então basicamente o que eles estão buscando é de 2025 a 2030 já ter em funcionamento esse nível de tecnologia mas ela tem uma aplicação digamos mais vocacionada e direcionada para uma situação de veículos mais pesados do ponto de vista mas realmente para quando você não tem autonomia na bateria você entra nessa situação de célula de combustível de hidrogênio e a Volvo vem vindo muito forte também no estudo através dessa joint venture a Volvo comprou 50% disso e tem desenvolvido fortemente além da bateria toda essa estrutura em cima das células de hidrogênio próximo slide recentemente também esse ano foi justamente anunciado para o mercado a construção de uma nova divisão dentro do grupo Volvo que se chama Volvo Energy basicamente toda a inteligência que existia e todo esse recurso que tinha a gente vem cada vez mais impulsionando direcionando a eletrificação e a gente já tem uma posição muito bem colocada dentro do mercado em relação a eletrificação e esse nível de tecnologia também então a gente já tem grandes oportunidades a gente tem ônibus elétricos na Europa numa situação muito bem estruturada implementada também porque isso é importante e também dentro dessa estrutura a gente também tem trabalhado muito a questão da infraestrutura e do carregamento das baterias um ponto que foi muito bacana que eu coloquei aí também são esses 145 ônibus elétricos articulados em Gotemburgo onde fica a matriz da Volvo eles já estão em operação e a projeção quando a gente fala em níveis dentro do segmento e isso ter uma continuidade a projeção é para 2030 que toda essa estrutura ela parta para a eletrificação justamente de uma forma equilibrada balanceada e você chegar nesse nível aí dessa eletrificação né então sentimos orgulho porque justamente a gente já temos soluções elétricas e temos também justamente com o Euro 6 uma estrutura muito bem planejada tudo para atender o nosso perfil de consumidor e justamente a demanda da mobilidade para toda América Latina e no mundo também essa é uma posição local e digamos também uma situação global né que a gente tem trabalhado muito fortemente e trazendo bons resultados para os clientes legal Varga bacana parabéns aí obrigado pela participação muito obrigado vice-presidente queria agradecer Maida muito obrigado a gente que agradece todo o apoio bom para finalizar esse módulo nós ainda temos o André que vai ter que também fazer um pitch aí rapidinho André para poder cumprir o tempo do evento como um todo a gente ainda tem um grande módulo aí para falar de veículos autônomos tá então vai aí faz o teu pitch tá bom você é pegadinha né Maíra de botar colocar 30 segundos que eu falar mas vamos lá também esse é o objetivo concluindo aí que os colegas falaram assim o que tá não é só a eletrificação que é a grande transformação é voltando a falar da conectividade agora a gente está trazendo o seguinte os veículos vão ter o conceito de orientados a dados porque qualquer definição de como foi colocado de rota de uma série de coisas você tem você tem que calcular antes a capacidade da bateria e a influência muitas vezes do tráfico projetado de um acidente que ocorreu então somando são o que a gente está falando da tecnologia do elétrico que tem toda uma engenharia uma capacidade de desenvolvimento o outro grande desafio na questão do elétrico é olhar a questão do dado como a forma hoje em dia prioritária porque tanto a seleção da rota a tua a previsão do consumo durante aquela viagem o tempo de carregamento a otimização eu estava vendo um projeto conversando com uma empresa que ele tem ele tem 400 veículos ele o abastecimento dele adivisa hoje em dia ele demora em média um minuto e meio para abastecer os ônibus um veículo ele está prevendo ser 15 minutos de abastecimento então esse desafio vai ser conquistado através justamente da tecnologia da maior gerenciamento dessas informações para otimização tanto as operações quanto do próprio ativo que é a bateria e a sua capacidade de carga e operação muito bom fechando aí dentro do tempo aí tá bom legal mas acho que passou a mensagem tudo vai ser drivado por dados com certeza a gente escutou isso na câmara da indústria da indústria 4.0 só pondo o meu comentário aqui também que é puxada lá pelo ministério da economia e que tudo isso está por trás isso foi uma frase do próprio Paulo Guedes que é economia de dados como o Brasil se preparar para a economia de dados então tudo que a gente está falando de tecnologias no final para dar sustentação a extrair valor dos dados em todas as verticais que o IoT está envolvido então pessoal agora a gente vai para o último módulo que também é um assunto super interessante que são os veículos autônomos que eles na verdade esse módulo essa área toda que está surgindo ela se sustenta nas duas anteriores na conectividade na eletrificação então a gente vai para a conclusão agora aqui do evento eu só queria fazer um alerta para os palestrantes que nós temos perguntas que estão sendo enviadas como a gente não está tendo tempo de responder as perguntas durante as apresentações eu encorajo vocês a ir na área de perguntas que estão publicadas e responder algumas delas já para para a gente conseguir fazer essa interação nem que seja por escrito com as perguntas grandes muitas boas perguntas que estão chegando tá então esse próximo bloco agora que vai ter vamos ter mais alguns palestrantes tá é coloco a abertura aí para o Dalton também passar um rápido panorama e alguns números aí do que está acontecendo em relação a Brasil principalmente na área de veículos autônomos Dalton a palavra é tua Dalton que também é um parceiro de longa data da BINC é conselheiro da BINC também tá então a palavra é tua Dalton obrigado Maeda Spaca todos os envolvidos da BINC que fizeram esse evento acontecer obrigado também aos palestrantes que estão aqui conosco hoje só tem fera aqui agradeço também ao Alexandre Varga que é o presidente do comitê eu acho que sem ele esse evento não teria acontecido ele foi o principal hub aí para juntar tudo tudo todos esses profissionais todo esse conteúdo né mas sem me estender demais aí porque também a gente tem um tempo bastante curto até para para os demais concluírem suas apresentações né nesse terceiro bloco a gente vai falar de veículos autônomos e como a gente veio falando até aqui durante esse evento a questão da conectividade a eletrificação e como o próprio Maeda acabou de mencionar a questão dos dados né essa questão dos dados para a gente ter informação a gente precisa do que? de dados né então vamos para o próximo slide Ricardo por favor próximo ah antes de qualquer coisa para quem não me conhece meu nome é Dalton Oliveira eu sou da Watson tá eu sou consultor de advisor em transformação digital como todos sabem a transformação digital não é só sobre tecnologia é é sobre tecnologia processos e experiência de usuário e eu como engenheiro a gente costuma falar que para fazer transformação digital a gente precisa unir tecnologia ciência engenharia para trazer valor para o negócio e também pensando na questão da experiência do usuário eu acho que com esse briefing aí a gente consegue resumir bastante o que a gente também está vendo aqui né apesar de a gente estar falando muita coisa técnica sobre mercado querendo ou não tudo isso daqui é para trazer valor ao negócio naturalmente para o usuário final pode passar próximo slide por favor então como a gente estava falando sobre dados né vamos tentar fazer um comparativo aqui para ficar até um pouco mais claro a questão da quantidade de dados gerado por exemplo na primeira coluna aqui um iPhone hoje um iPhone hoje ele gera em torno de um a dois gigabytes por mês né a estimativa do de um de um veículo autônomo um carro inteligente em 2050 é de 40 terabytes então se a gente for pensar que os carros autônomos eles estão gerando dados né e também eles estão transitando dados né gerando e coletando consumindo dados né a gente tem um comparativo aqui na coluna da direita que é praticamente 3.300 anos do uso de um iPhone então pegando um número maior aqui 17 17 a gente tem praticamente 17 é só um minutinho fugiu minha tela aqui 17 a gente tem 17 exabyte né de de dados que assim se a gente for pensar existe bastante mercado aí para o pessoal de infraestrutura de segurança da informação e relacionado justamente para a gente ter todo esse esse background né esse backyard aí para a gente ter fazer acontecer toda essa questão dos veículos autônomos né pode passar o próximo slide por favor e se a gente for pensar que de cara 10 veículos no mundo um será carro autônomo em 2030 quer dizer 2030 não está tão longe é daqui nove anos né então é é uma coisa que tenho certeza que os profissionais que estão aqui e naturalmente a das suas equipes os demais no mundo inteiro estão trabalhando para que isso possa acontecer ocorrer de uma maneira bem fluida né para a gente não causar nenhum tipo de impacto e e erros né de produção como por exemplo aconteceu no passado não sei se todos acompanharam a questão do veículo autônomo que estava em teste acabou atropelando um 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 usuário né então mas é um tipo de coisa que é aquilo que a gente costuma falar dados é o novo petróleo então os carros autônomos eles vão gerar e vão consumir dados né pode passar próximo slide por favor assim como eu mencionei num artigo que eu escrevi no i3e é lá no i3e o artigo está em inglês mas no site da BIN que o artigo está na íntegra em português inclusive tem até o link aqui para vocês quiserem acessar um link rápido para acessar o que eu falo lá na questão de como as cidades inteligentes podem se beneficiar do uso dos carros autônomos que é justamente isso essa questão do consumo dos dados né que por exemplo a gente pode ter uma gestão também eficiente das cidades inteligentes com os dados vindos dos carros autônomos né e as cidades naturalmente ter dados para alimentar o sistema dos carros autônomos né eu não vou dar spoiler aqui do artigo mas lá menciono também a questão das casas inteligentes né a questão do mapeamento de buracos através de inteligência artificial onde a gente pode ter também a questão da gestão onde ter mais lombadas e onde ter menos lombadas a lombadas propriamente dita elas podem vir a ter um sistema mecânico que ao passar o carro né por cima ele pode ter um mecanismo ali de geração de energia enfim é um artigo que assim é uma visão holística do negócio né quando a gente pensa em carro autônomo tem muita coisa envolvida tem cidades tem casas acredite ou não tem casas vão lá ler no artigo que eu menciono bastante isso e tem um ecossistema como um todo porque tudo uma coisa depende da outra os dados eles conversam e tenho certeza que a questão dessa integração faz total sentido e é muito importante para a gente ter um ecossistema como eu falei anteriormente que roda fluido e vai fazer acontecer essa questão dos veículos autônomos é uma mensagem bem breve aqui tá porque nesse bloco também tem demais palestrantes caso alguém tenha interesse fico à disposição para aqui no chat ou posteriormente eu agradeço mais uma vez o espaço e vamos seguir Maeda para o próximo palestrante legal Dalton obrigado agora a gente chama de volta o Alexandre Varga da Volvo para falar desse tema de veículos autônomos de uma forma bem simplificada eu gosto de trabalhar esses cinco níveis justamente pensando no nosso corpo e uma forma que qual que é a relação do corpo justamente com a interação com o veículo então basicamente pessoal no nível um a gente tem uma conexão total de todos mão os olhos a mente os pés então desde o primeiro carro a gente tem essa situação que justamente tudo é controlado pelo humano no nível dois nós temos essa situação parcial que em alguns momentos e em momentos em alguns sistemas você tem essa condição total onde você não tem essa aplicação do pé e o que é bacana os sistemas de segurança hoje que são ativos por exemplo o sistema de segurança ativa que a gente tem na Volvo isso é uma coisa bem interessante eles trabalham entre esse nível dois e o nível três então basicamente esses sistemas com radar que ele trabalha justamente para fazer esse cálculo essa projeção do tem na frente ele trabalha de forma automatizada e ele acaba assumindo naquele momento o controle do veículo no nível três a gente já sai um pouco do Adas do nível do Adas e a gente começa a mover para o nível da autonomia em si então nesse nível três como nós estamos falando é quando justamente se retira a mão do condutor e aí você tem uma situação onde você começa a caminhar para o nível três alguns exemplos aqui que são interessantes esse ônibus autônomo da Volvo ele trabalha em Singapura é um projeto junto com a universidade em Singapura ele é realmente um projeto inédito um projeto muito bem estruturado fundamentado e ele realmente é um ônibus que trabalha dentro desse conceito do nível três no nível quatro como vocês podem ver a gente tem a divisão e o D dentro do grupo Volvo e a primeira vez que dentro de uma linha normal foi feito um teste no Japão e aí a gente realmente trabalhando nesse nível quatro um exemplo bem interessante também dessa questão de tirar as mãos no nível três é uma aplicação vocacionada aqui para o Brasil que é a aplicação de cana-de-açúcar e esse projeto é inédito ele é um projeto que se transformou no projeto global e ele é muito muito bacana pessoal esse aí realmente foi uma grande escultura aí do grupo Volvo em relação aí a parte de caminhões e é uma coisa bem interessante temos também aí o Vera nessa foto e o Vera ele realmente ele já entra num nível de automação total então o projeto dele é no nível cinco basicamente as provas foram feitas num porto na Suécia então praticamente para movimentação aí de containers isso uma situação bem interessante né então assim a Volvo ela trabalha em todos os níveis em todos os sites e aí esse eu gosto muito e é um fato bem curioso que é justamente esse veículo de lixo né um caminhão de lixo aí na França onde os testes foram feitos e bem bacana né você já imaginou você tá na rua e aí esse caminhão começa a andar e faz ajuda né na coleta do lixo e faz todo esse trabalho queria destacar nesse slide também a Volvo como tem a questão agora da Volvo que trabalha com a parte de energia a gente tem uma divisão de veículos autônomos com soluções para veículos autônomos então a gente trabalha com projetos grandes né de complexidade muito interessante né e muito adaptado a situação daquilo da operação do cliente aquilo que precisa então basicamente assim a gente tem toda a parte de capacidade de geração de software estrutura para justamente entregar da forma conectada o melhor resultado para o cliente dentro de uma situação inclusive em mineração que tem muitas aplicações para veículo autônomo né e tanto do ponto de vista da manutenção do gerenciamento de todo esse ecossistema que é fundamental para a gente ter um bom resultado e agregar valor aí para os nossos clientes próximo slide esse aqui também é um slide bem interessante como é que é feito esse rapidamente esse processo de inteligência artificial né primeiro antes da inteligência a gente tem esse processo de rede neural do deep learning né onde você coloca a máquina para coletar os dados e você começa a fazer essa leitura né você recebe todo esse database e dentro dessa leitura você traça os fundamentos né desse ambiente externo dentro da capacidade de trajetória de você justamente utilizar isso para fazer o reconhecimento do meio né então por exemplo uma linha de BRT que você tenha você praticamente você tem uma linha que ela é determinada por pontos fixos né então você sabe que ela ela não vai ter uma alteração e ela é muito interessante para esse nível de aplicação e aí a todo momento isso ele trabalha com as externalidades do ponto de vista de correção dos erros e tentar chegar na melhor medida para ter um alto índice de qualidade do ponto de vista aí da operação e da linha também isso aqui basicamente é o treinamento do processo na parte de cima e nessa parte de baixo por exemplo com sistemas a gente tem vários sistemas a gente tem radar tem sistema de câmeras a gente tem o sistema de lidar e cada um está compatibilizado com um sistema de nível de alcance né então talvez um não chegue no nível de alcance e o outro vai lá e compensa isso trabalha de uma forma conjunta e ela é muito interessante depois que teve esse processo de reconhecimento né de rede neural e conhecimento tudo essa trajetória ela está basicamente definida né lógico com todos os movimentos né hoje a gente fala muito dos protocolos de veículo para veículo veículo para infraestrutura o V2P que também a gente trabalha na questão dos pedestres também que tem uma questão basicamente com essa interação do meio né e o CV2X né que é o tudo né a gente está interligando tudo isso e esses protocolos são globais né existe uma associação que trata desse tema e eu faço parte dessa associação também e é uma associação global e os temas são muito interessantes e as discussões realmente são de alto nível para esse nível desses protocolos para se trabalhar de forma conjunta próximo próximo eu coloquei essa foto antes da pandemia ainda a gente podia viajar então eu fiquei praticamente em um período de férias eu fiquei aí nos Estados Unidos e aí eu estive na Georgia Tech que é uma universidade é um centro de referência nos Estados Unidos uma excelência esse aí é o professor Dr. James Tsai e o Tsai ele é do órgão americano que faz toda essa análise da condição das rodovias e toda a infraestrutura justamente para gerar a capacidade de se trabalhar os veículos autônomos né e esse veículo que estou nessa foto com ele ele basicamente essa parte de trás são computadores alocados tudo junto você tem sensores embaixo de carro que fazem toda a varredura inclusive a qualidade do asfalto do perfil ele tira microfotos é uma coisa incrível e todo o sistema de LIDAR e o sistema de justamente para verificar a condição daquele meio para você trabalhar com sistemas autônomos e colocar o veículo autônomo em movimentação vocês podem ver as placas lá também parte de reconhecimento de placa então é um super laboratório nos Estados Unidos e muito interessante é isso Maeda obrigado legal fantástico Varga parabéns aí de novo temos mais dois palestrantes nesse módulo só lembrando que o nosso evento está programado para terminar às 11h30 então vou pedir para o Shimura e para o Rogério tentarem passar a mensagem em 5 minutos provavelmente a gente não vai ter tempo para debate mas eu vi que o pessoal está interagindo com as perguntas respondendo e eu vou colocar também no chat a gente tem uma rede social da BINC que chama a BINC Conexão IoT então a gente pretende continuar esse debate depois online eu vou pôr o link para quem quiser se cadastrar nessa rede social da BINC tá bom Alexandre é contigo aí acho Maeda obrigado vou acelerar aqui sim eu trouxe essa foto está mais fácil falar que seria uma foto do futuro onde existem na nossa visão também níveis diferentes de automação e que bom que o Varga já explicou de nível 1 a 5 mas o que eu queria trazer e tirar um pouquinho de mistificar um pouquinho a gente fala cara o carro vai andar sozinho no Brasil não tem nem faixa nas ruas como é que vai ler vai matar pessoas e a gente entende quero trazer essa temática essa polêmica e responder assim de forma a gente tem na verdade que é o contrário que a que a eletrificação que a autonomous driving para nós é para trazer segurança e conforto e de novo para nós o mais importante as níveis de autonomia vai depender realmente da aplicação e do local então a gente entende que vai coexistir o driver assistance e vai começar por uma automação parcial alta ou até completa e nós estamos trabalhando também outras soluções por exemplo estacionar automaticamente um veículo pegando no exemplo numa cidade futura onde no centro urbano que hoje já é realidade não tem lugar para estacionar mas que os prédios de uma forma simples tenham sensores e o veículo consiga deixa o veículo na entrada e o veículo vai lá e estaciona sozinho e se arruma então assim existem a tecnologia já existe a questão realmente de a gente fazer de forma com testes e homologações seguras fazer isso acontecer de forma gradual e se vai ser disruptivo ou não vai realmente depender da massificação novamente então no próximo slide eu mostro um pouquinho do que a gente está realmente investindo agora focando principalmente no veículo não tanto na infraestrutura mas o que a teoria para nós está por trás e onde está o nosso investimento dentro de direção autônoma que fica nessa tria de sentir pensar e agir e isso tem que ser de uma forma de milissegundos na primeira linha sentir então a gente está desenvolvendo forte e muita pesquisa em sensores e a gente não aparece isso porque eu gostei já das fotos que apareceram em Mercedes Volvo e o que mais a gente já tem esses clientes já com sensores nossos e a produção nossa é na ordem de milhões já de sensores e câmeras e esses sensores eles têm que ter uma coracidade e nós estamos falando aí de visão 360 graus que isso requer não é um simples sensor requer muita pesquisa e desenvolvimento isso que está acontecendo na segunda parte o pensar o poder de processamento ele vai aumentar e já está aumentando naturalmente então hoje a gente fala de ECU mas nós já estamos falando de capacidade de processamento mais duas três quatro vezes maiores que isso e para nós a gente inclusive a Bosch fez uma parceria com a NVIDIA que tem no nosso ver uma grande experiência em fazer processadores de velocidade aliado com o nosso know-how de fazer isso de forma automotiva com homologada e com segurança e que seja confiável para o automóvel e no final o ACT que é o AGIR que aí são os drivers que a gente vai precisar que peguem esse sinal e façam a reação junto com o processamento que a ECU fez o sensor e isso nós também estamos investindo fora já temos portfólio de produto e já está presente hoje quase eu vou falar se uma grande parte dos veículos que já estão começando no nível baixo um ou dois ou três de autonomia então já estão com esses componentes e esses componentes vão ser dizemos assim o segredo para realmente acontecer de novo na massificação na aplicação correta e para trazer segurança mas a gente o nosso lema da nossa empresa é tecnologia para a vida e justamente nessa linha de você ter segurança e queria trazer e finalizar com essa mensagem isso vai vir e vai vir de forma que é para ser não é para ser um medo ou uma coisa que vai atropelar pessoas mas muito pelo contrário é para trazer segurança e conforto para as pessoas tá Maída então eu estou olhando o relógio acho que deu cinco minutinhos passa a bola de volta para você muito obrigado legal não muito bom bacana consegui resumir bem o Shimura agora para fechar o Rogério Pires da Voit também de novo tá e a gente fecha esse bloco de veículos autônomos legal Flávio vamos tentar fechar a coisa aqui eu acho que é importante tudo que foi dito aqui e mais importante ainda é o que nós estamos tentando fazer hoje eu acho que discutir o futuro é bacana mas a gente tem que fazer acontecer o NU hoje e já existe possibilidade de a gente trabalhar nós da Voit a gente tem trabalhado muito na questão de automação junto com Mercedes Volvo outros fabricantes de veículos aqui no sentido de poder aumentar a inteligência embarcada desses veículos já poder trabalhar em níveis de veículo autônomo nível 2 ou até 3 dependendo da interpretação e mais interessante ainda com desenvolvimento de software considerando parâmetros locais eu acho que isso é um desafio para a nossa engenharia aqui no Brasil e a gente buscar do global o que a gente consegue aplicar aqui no local e criar efetivamente como mencionei anteriormente uma transição não esperando sempre qual que é a próxima tecnologia mas vamos tentar já aplicar isso daqui a gente fez um trabalho bastante interessante aqui na América Latina onde nós observamos que existia uma variação muito grande entre motoristas e até interessante que a Lego tem o bonequinho do motorista bom e do motorista ruim ou do motorista malvado digamos assim não que ele seja ruim e a gente observou que tem diferenças de 15 até 20% de eficiência energética entre motoristas e a gente buscou dentro do processo de automação a Voit ela é líder aqui no mercado em transmissões automáticas para ônibus e a gente tem buscado entender através de toda essa coleta de dados e análise de dados operacionais como que a gente consegue retornar isso com inteligência embarcada para o veículo nós desenvolvemos uma pequena inteligência de software onde a gente consegue medir todos os parâmetros do veículo se ele está vazio ou carregado subindo ou descendo e criamos um firewall para o motorista onde ele apesar de ele acelerar porque aqui no nosso mercado o motorista ele é digital ele é digital antes da era digital porque ele acelera zero ou cem ele não tem uma algo intermediário e a gente cria um firewall onde na verdade a gente monitora o desejo do motorista mas filtra com relação a condição mínima necessária para a operação um próximo slide por favor e com isso a gente consegue através dos parâmetros de topografia e carga a gente consegue efetivamente dosar o torque necessário para a operação e a gente tem conseguido resultados muito interessantes a gente chama até essa tecnologia de smart accelerate onde a gente consegue efetivamente independente da vontade do motorista dosar e fazer com que o veículo ele consiga operar dentro das condições mínimas necessárias e aí a gente tem uma eficiência energética um ganho de eficiência energética bastante grande que na verdade vai acontecer a mesma coisa quando a gente começar a migrar para veículos híbridos e elétricos se você não tiver inteligência o uso da energia ele vai ser tão desproporcional e não vai ter sistema que consiga cobrir essa necessidade então aqui é uma premissa básica e é legal que a gente tem conseguido já junto com os nossos parceiros e toda comunidade técnica aqui da nossa região desenvolver soluções que já são aplicáveis hoje então é bacana a gente conseguir estimular todos para a gente pensar também no hoje e pensar na transição para o futuro o futuro eu acho que todos sabem nós vamos ter veículos elétricos com alto grau de inteligência embarcada mas nós temos que criar uma ponte para chegar lá e eu acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar aí para todos legal Rogério muito bom eu acho que a gente tem que pensar em todas essas coisas aí que a gente falou hoje esse tema muito vasto mas tem que pensar sempre também no panorama cenário Brasil acho que vocês foram todos os palestrantes estão de parabéns foi todo muito bem sucedido em dar essa perspectiva de Brasil também a gente está aproximando o fim do evento a gente teve só para informação mais de 100 participantes em média agora nós estamos estamos com 82 online agradeço a todos vocês aí que ficaram com a gente nessa uma hora e meia como a gente não vai ter muito tempo para debate para não ultrapassar o tempo programado do evento eu queria só pôr um ponto que eu vi algumas perguntas ainda nessa linha de Brasil né se existe algum incentivo para algum plano ou algum incentivo de governo para eletrificação para modernização de frota tá eu conheço assim pouco eu sei que existe aí o o Rota 2030 eu queria talvez aí pedir para o Varga né que é o nosso presidente aí do comitê dar uma palavrinha final tá com relação ao que que está acontecendo em termos de Brasil né programas incentivos e tudo mais eu acho que essa vai ser a nossa única pergunta de novo né a gente pede para vocês publicarem eu coloquei o link do nosso nossa rede social ali também na área de perguntas tá mas passa a bola para o Varga e depois a gente faz só um fechamento perfeito Maida o que eu tenho a mencionar em termos aí de Brasil hoje né existe um comitê que é o o SEMP e eles decretaram aí uma resolução que é a resolução 13 né ela é uma portaria aí do dia 9 de 12 2020 que ela tem como foco e visa fortalecer cada vez mais a política nacional para redução do diesel fóssil né então quando a gente fala em diesel fóssil a gente está movendo aí para um sistema de HVO né é um combustível que ele é um combustível sintético né ele é fabricado dentro de um sistema de estrutura piloto né e o Brasil tem buscado esses outros recursos além do diesel fóssil né a gente tem esses combustíveis alternativos né via a vista a gente já teve muita coisa aí com gás também a situação aí com o álcool o próprio programa foi muito forte e do ponto de vista e mais da eletrificação o que a gente tem observado dentro das montadoras existe digamos a oportunidade talvez no Rota 2030 de se adaptar e trazer projetos globais do ponto de vista de eletrificação né e justamente fazer toda essa ambientação e todo um trabalho do ponto de vista a gente conseguir fazer com que tenha mais incentivo e que isso tenha de alguma forma seja mais explorado então é isso que eu teria que comentar aí pro grupo legal alguém do grupo tem mais um ponto relação um comentário referente a esse ponto tá se não assim eu fiquei surpreso nós recebemos excelentes perguntas tá uma grande maioria das perguntas que nós recebemos foram excelentes tá então quero encaminhar aqui pro pro fechamento tá agradecer a participação de todos os palestrantes de novo aí com a gente tá sei que deu bastante trabalho foram algumas noites aí de preparação pessoal esse é só o primeiro dos webinars desse ano tá vamos ter outros desse próprio comitê e dos outros comitês é coloco o convite aí pra vocês conhecerem a BINC tá o site é abinc.org.br é eu acho que o nosso principal objetivo foi abrir os olhos aí de todo todo mundo todos os participantes essa é uma missão da BINC abrir os olhos pra quem acha né que isso é futuro ainda que isso vai demorar muito pra acontecer ou às vezes não enxerga a abrangência e as oportunidades que existem por trás de tudo isso que a gente falou hoje então fica um convite acho que a melhor forma de entender mais é participar dos nossos comitês trazer as suas empresas aí pra participar dos comitês vai ter oportunidade pra todo mundo né acho que é o que a gente comentou ao mesmo tempo que algumas portas se fecham outras se abrem né já diz o ditado então fica o convite tá pra conhecerem mais seja pela rede social seja pelo portal da BINC assinando a nossa newsletter também e vou chamar só o Paulo Spaca que é o nosso presidente aí também pra dar umas palavras finais pra gente poder encerrar o evento e agradecer a participação de todos novamente Obrigado Flávio por essa oportunidade de dar essas palavras finais que demonstra o quanto a BINC tá preocupada com isso e que a gente tem realmente um time muito forte pessoal da Voit Bosch Volvo Mercedes design pessoal que tem um conteúdo muito bom que fez esse seminário e esse webinar ficar super interessante super atrativo e que nos deixa com a obrigação de preparar um outro com assuntos mais profundados que eu tenho certeza que vai ficar muito interessante quero agradecer profundamente o pessoal que esteve no webinar que esteve assistindo o webinar eu acho que a BINC se sente muito prestigiada com isso não pelos palestrantes não só pelos palestrantes mas também pela audiência e pela bela condição que você teve Flávio e parabéns a todos Varga parabéns por esse webinar que você conseguiu montar no nosso comitê de mobilidade parabéns ao dato que eu disse do comitê chega de confete muito obrigado pessoal se cuidem porque o negócio não está fácil com covid gostaríamos de estar todo mundo junto conversando e discutindo mas é assim que nós temos que continuar um bom dia a todos muito obrigado legal Ricardo se eu puder encerrar a apresentação aí de pôr as câmeras aí do pessoal para dar um tchau coletivo e a gente encerra o evento hoje de novo agradecendo ficamos aí com uma audiência bem grande até o final tá então de novo obrigado Vaga de novo Dalton Érico Alexandre Rogério André todo mundo aí que fez esse evento acontecer e de novo é o primeiro se preparem que vai ter mais então vai ter mais mais trabalho e mais oportunidade de levar conhecimento aí para toda comunidade de IoT para todo o setor automotivo obrigado Alexandre obrigado um grande abraço a todos tchau 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 tchau